Oiê, Calford, sejam bem-vindos a mais um vídeo Oi, gente, esse tá aqui junto com o Kawan Oi, gente, tudo bom? Gente, o meu jogo lagou Hoje a gente tá aqui, gente, no Murder Com umas skins diferentes, mas não liguem, tá? Eu e o Kawan, tá? Pra quem desconfia Hoje a gente vai copiar skins aqui Menina, só tem gente aqui com... Olha a skin dessa menina Vou copiar essa menina já, tá? Já peguei a menina de roxo Que eu vou copiar Com uma florzinha de roxo Não, porque aqui tá precária Eu vou copiar alguém sem robô Porque eu não quero gastar dinheiro Olha, gente, essa menina, que lindinha a skin dela Só que eu não vou comprar essa cara dela Meio transparente, eu vou ficar sem... Ai! Gente, o nome dela é Malu Um beijo pra Malu, eu vou copiar você, Malu Malévola Ó, gente, eu vou copiar ela Espero que carregue os negócios dela, né? Os itens Que legal Gente, eu já fiz um vídeo desse, tá? Esse é a parte 2 Então quem não viu a parte 1, vai lá ver também Ela usa animação de ano Ai, olha que lindinha Eu vou comprar essa flor Por favor Pera aí Pera aí Que eu vou olhar aqui Ela não usa... Ah, tá Perfeito Ela usa uma... Ah, vou copiar até as fotos Olha o cabelo da menina que eu tô copiando Parece Ariana Grande Arianna, o que você está fazendo aqui? Eu acho que ela é inscrita, gente Vou copiar uma inscrita Que ela tá aqui junto comigo É inscrita Um beijo pra Malu, pra Lu É aquele modo tonto? Que é isso? Aham Aí dá pra gente fazer a skin O próximo a gente já é lá cá Deixa eu ver qual é a animação que ela tá usando Ela tá usando a animação normal Arrasou Tá, gente Então eu vou fazer aqui a skin Gente, tô fazendo aqui, tá? Como vocês podem ver Já tá quase ficando igual Só vou mudar aqui a cor Eu já terminei, gente Já sei igual a minha Passado O cabelo é o cão, né Gente, ó Eu não tô tão igual ainda Mas eu vou ficar Olha como ela é bonitinha A menina que eu tô copiando Ah, eita, gente Eu sou xerife Peraí, peraí, peraí O é muito é o cão Ai, meu Deus Já é o cão, né Gente, mesmo Ai, gente Ela tá ali, ó Ai, que medo É você Isso é a tia que era a menina? Aham É eu, louca Ai, que ódio do Cauã Meu mesmo, meu Meu Deus Essa menina não morre, né Cadê o Jean? Meu Deus do céu Que menina veio de outro Cadê você, cara? Eu que lhe pergunto Juro, gente O meu medo de achar o Cauã Olha, gente Olha eu de menina O que que ela Vamos ver, gente Oi Ela tá pulando, gente É escrito Olha, eu tô igualzinho a ela, ó Só faltam as roupas As armas, no caso Tô vestido de você, amor Gente, eu amei a skin dela Achei que ela ficou babado Mulher pegará a arma Expect some more Asmei, gente A menina disse que amou Eu vestido dela Ah, ela não tá com essa Agora sim eu tô igual a menina, gente Olha, amigo Eu tô igual a menina, ó Irmãs Irmãs Demais Daqueles A menina saiu, amigo? Saiu Porque eu copiei ela Mas olha a skin do Cauã Deixa eu mostrar, amigo Olha, gente Como ficou Eu amei Achei linda Vamos trocar de servidor depois Só que é isso, né? Vamos trocar de servidor depois, é Pra copiar mais gente Vamos lá Sou inocente Sou inocente, gente Eita, como é Eu estou morrendo Eu vou morrer Ai, gente, é aquela menina ali, ó Sabe quem é? Aquela menina de Halloween Eu acho que é aquele bacon Que ele tá seguindo as meninas Parou, meu caso Tem menina de Halloween Tem uma menina com a cabeça de abóbora E roupa de Halloween, olha lá Ali no meio É a bem amiga Que se copia Deus que me livre Tá amarrado Olha lá, ó Ela vai sair daí, ó Se ela passar aqui, eu morro Para, mulher Ela não sabe não Ela não tá louca? Se ela souber Aí, ó Que bicho estranho O que ele disse, né? Olha lá Ela vai matar a menina lá, ó Não É porque ela sabe Que a gente tá olhando Eu vou é passar Ai, a menina que é nós Eu Ela vai fazer nós de vítima Será, menina? Eu vou é passar também Pelo amor de meu pai Ai, tem a loira aqui, amigo É a loira É a loira Eu tenho certeza que é a loira Olha lá, ó Eu falei Ai Meu Deus do céu A menina atirou em mim Eu vi essa palhaçada Quem foi? Foi a escrita Meu Deus do céu A menina que tu copiou Oxi Parabéns A loira tava aí, mulher Na curva Não tava Mas ela não passou A faca em mim Cês viram, né, gente? Ela tava na Coisada na parede Como é que a arma Pegou em mim a faca? Ela não tem esse direito Deixa ela Nossa, bicho Vamos lá, gente Começou Eu sou o Murder Então, bora lá Você não acende Ai, meu Deus Eu espero que eu não pegue a arma Então, é por isso que eu vou atrás do Cauajá Que isso, né? É porque ela não se garante É óbvio Eu tenho que eliminar Porque eu sou mais pro, né? Uau Sai, filha da mãe Deixa de marido É você, mulher Eu não sou idiota, não Ai, que cão Essa menina, ó Ela era xerife, né? Hoje em dia, ela com raiva X, ela é gatinha É isso que eu não sei, né? Olha quem tá aqui, menina Uau Acabou de nós, xerife Born to be Born to be Born to be Morre Ei, faltou essa tupa Ai, amor Ou engole, amor Ou fica passando mal Esquece Gente, bora lá Entramos em outro server E o Cauajá vai copiar já Um menino Eu vou copiar o Bu A Caizan tá brincando Mulher Olha, gente A skin do Bu Que legal E eu vou copiar o Bu Que é um amigo nosso Porque eu amei a skin dele Eu sou invejosinho mesmo O que é isso? Tiro Olha esse cabelo dele É bom que eu já vou ter esse cabelo pra mim Olha a amarela Eu, hein Born to be Quem que é? Quem que é? Mulher, vai cuidar da sua skin Eu, hein Mulher, eu tô fazendo a skin Só que eu tô pergunto Tá indisponível a mochila dele Ah, não Ha, ha Teve a mesma sorte que eu Com a menina Eu vou pegar É um parecido também Mas eu vou lá pegar no mercado, gente Vou lá comprar Grey backpack, gente Que é mochila cinza Qual dessas vocês acham que vai ser tudo? E travou o meu PC Nenhuma Meu Deus do céu Nossa, essa aqui ficou feia, gente Vamos ver essa daqui Pode até ser, mas eu não gostei Gente, achei a mochila Vou comprar essa daqui Porque eu achei bonitinha E vai ser essa É, tá bom Gente, já coloquei a skin dele Só esperar essa partida passar, né Aqui, gente Ele aqui, ó Que coisa que ele tá usando? Ah, normal Então tá ótimo E eu vou copiar ele mesmo Só que eu vou copiar ele sem Cabe... É, cabeça Porque eu quero Tá passado, gente? Ó, copiei o menino Só a... Mochila aqui não Mochila, mochila E tu, amigo? Copiou a menina? Eu peguei eu Não... Que isso, gente? Que isso, gente? O Bull falando Que isso? Ai, gente A minha animação Não tá igual Não quero mais Olha, gente Minha skin que linda Eu amei, tá? Eu vou botar uma Coisa amarela, gente Porque o menino O Bull tá usando amarelo Eu acho que ela Eu nasci ontem Eu só pode Então eu vou deixar Também as coisas amarelas, né Já que ele tá usando amarelo Olha, essa... Praticamente Essa é a mesma coisa Passado Pronto, mulher Eu terminei minha skin Deixa eu ver É... A cabeça dela não é branca Desse jeito É preta Ela pintou de preto Pra esconder Aí é a teia de aranha Enfim Bora lá jogar Gostei nas... Porte, B Porte, B Nossa, eu amei essa skin Eu vou falar pro Bull Que ele tá arrasando Arrasou Na skin, Bull Porte, B Sai daqui, fake, meu Morreu Morreu Vai, vai Vai Filho da mãe É tu, né Sei pra que eu saí do meu Bull Só pra morrer Tomara que morra Bem, fake, meu Não vou morrer não Não tem ninguém aí fora Não sei o que você tá falando Tem, sim Tem, sim Olha Meu Deus Olha Quem eu achei Essa menina também Que eu copiei Não é das mais inteligentes Graças a Deus Eu ia copiar essa menina ali Gente Mas eu quis copiar o Bull Ele vai pegar a arma lá Eu espero que ele morra Uhul Uhul Ah Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mesmo Ela vai morrer A menina Tá entrando Louca Morreu Morreu, Biel Morreu, Biel Cadê a Adriele? Ela não sabe ficar parada, não Ela tem que estar se mexendo Meu Deus do céu Eu vou pegar minhas moedas Porque agora a Adriele vai morrer Né, Adriele? Meu Deus do céu Ganhei, meus amores Eu amei esse vídeo Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal se não for inscrito Um grande beijo a todo mundo Se assistiu o vídeo até aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau